E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Spags e o vídeo de hoje, galera, vai ser aqui mais um vídeo de Roblox e mais uma vez aqui dessa série, desse minigame, na verdade, que se chama Anime Tycoon e que vocês gostaram bastante do primeiro episódio que eu trouxe, então muito, muito, muito obrigado pelo apoio que vocês deram no primeiro vídeo de Anime Tycoon, que foi a fábrica do Naruto e dessa vez, galera, estou aqui na fábrica do Goku, que foi bem disputado. Os votos, teve muito voto pro Ghost também, teve muito voto pro Ichigo, mas o do Goku venceu, então muito obrigado a todo mundo que votou e muito obrigado pelos likes que vocês deram, galera, até o momento que eu estou gravando, tá com mais de 1.600 likes e tá com mais de 34.000 visualizações, é muita coisa em menos de 48 horas, cara, é muita coisa mesmo, galera, então só tenho a agradecer vocês e bora bater uma meta de novo nesse vídeo aqui, bora bater 1.000 likes, por favor, vocês conseguem? Cara, eu acredito que sim, galera, vocês são demais, vocês são incríveis, então bora tentar aí 1.000 likes nesse vídeo da fábrica do Goku. E seguinte, galera, tentei gravar várias vezes aqui, o jogo, eu consegui pegar o Goku 3 vezes, as 3 vezes que eu peguei, no caso 4, né, o jogo deu erro, crashou, tava falando que o servidor tava em manutenção e tudo mais, tava toda hora caindo o servidor e eu não tava conseguindo gravar. E era sempre próximo de eu começar a gravar que dava isso. Eu tentei várias vezes jogar, eu tô há mais de uma hora aqui jogando, né, assim, em total, né, eu entrei em vários servidores e nunca caiu o Goku, e como o Goku venceu, eu falei, não, eu tenho que jogar com o Goku. Então eu fiquei entrando em vários servidores até achar esse aqui, finalmente, é, consegui, ó, tem aqui os jogadores também, tem o querido, tá todo, só falta o Luffy aqui pra eu completar, o resto tá tudo cheio aqui, beleza? Vamos lá então, pessoal, eu estou aqui com bastante dinheiro, inclusive eu vou pegar ali embaixo essa grana pra comprar um Mega Dropper, o outro aqui com os 40 mil, eu não vou pegar agora o que eu vou fazer. Eu já construí a parte de baixo e a parte de cima quase toda, se você quiser ver essa construção, no primeiro vídeo que eu gravei, eu mostrei quase tudo, assim, né, da fábrica sendo construída. Pra esse vídeo ficar mais rápido, ficar mais dinâmico, eu já deixei montado aqui, beleza? Seguinte, tem aqui embaixo os poderes, ou magia, né, como vocês preferirem, e eu fechei tudo aqui porque tinha um carinha que tava tentando invadir minha base pra me matar e tentar pegar coisa que eu não comprei, no caso, minhas armas, né, meus itens, meus poderes. Ó, eu fechei aqui pra ele não conseguir pular. Acho que o único personagem que consegue voar é o Goku, por causa da nuvem voadora dele, né, pra quem viu o meu vídeo lá, viu que tinha um Goku voando na nuvem, mas não sei se a nuvem voou tão alto assim pra você poder subir na base, no caso, dessa altura. Entenderam? Então, vamos lá. Vou comprar aqui o que dá... Você pegou a 40... Eu vou comprar essa máquina depois, vou comprar a 40 mil depois. Eu vou comprar aqui essas armas e vou pegar aqui embaixo as outras, galera. Eu vou pegar o Ball Giver, Energy Ball. Eu vou pegar o Ball Giver, Power Ball Giver. Será que é a bastão do Goku? Ele mesmo. Pra quem se lembra, né, o Gokuzinho lá, o primeiro Goku, pequenininho. Olha só, fica nas minhas costas, que da hora. Ele tinha um bastão que crescia pra caramba. Vamos ver, esse aqui sai. Olha só, saem várias bolinhas, cara. Tipo a... A Shuriken do Naruto mesmo. Vamos lá, chegar perto dos caras, né. Bastão bate. Caraca, ele fica rodando. Caramba, ele dá uma rodada. Olha isso, que da hora. Toma. Matei. Caramba, que loucura esse bastão, galera. Vamos lá, tem mais cara aqui, ó. Ataquei ali. Esse daí... Quem é esse personagem mesmo? Eu sempre esqueço. Ó, não pode ficar matando aqui no Spawn Point, galera. Por isso que eu matei esse cara aqui. Me falaram que é proibido, né, que... Eu não gosto disso, né. Vocês sabem que quando eu jogo o Super Hero Tycoon, eu sempre falo desse pessoal que fica matando quando você nasce e tudo mais. Isso não pode. Pega esse cara aqui. Vem, 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 vem. Ah, é? Toma aí, ó. Toma aí, ó. Nossa, quem me matou foi o outro ali atrás com a espada, ó. Nossa senhora. Sorrateiramente me pegou por trás. Bom, tem mais dinheiro aqui. Vou pegar mais poderes. 51 mil de dinheiro, galera. Eu vou aproveitar. Acho que eu já consigo virar o Goku, cara. Vamos correr aqui. Olha que engraçado eu fico fazendo isso aqui. Fico dançando aqui, ó. Bom, vou comprar o Kamehameha. Uh, Kamehameha, moleque. Bom, deixa eu comprar esse Mega Dropper aqui pra acabar logo com isso. Então, aqui está completo agora, né? As máquinas da fábrica do Goku. Elas são das cores do Goku, né? O amarelo e o azul. A roupa dele tem um laranja também, vermelho, se eu não me engano. Mas a cor da bota, né? Da roupa, tudo mais assim. Do cabelo, tudo mais. Nessa mistura da El Sakura e o Goku. E agora eu vou comprar. Acho que pra eu comprar minha... Deixa eu fechar o teto primeiro aqui. Acho que pra eu comprar... A transformação, né? Minha roupa, no caso o Morph, eu tenho que comprar os poderes primeiro. Então, eu estou com 17 mil aqui. Vou pegar 20 mil pra eu pegar o Kamehameha. Daí a gente vai testar esse Kamehameha. E juntar dinheiro pra eu comprar o outro poder que eu vou liberar aqui agora. Que é a nuvem dele, a nuvem voadora. E depois o Morph do Goku. Bom, bora lá. Ó. Tem um cara ali, ó. Eu consigo acertar nele ali? Caramba, galera. Isso é muito forte. Caraca. É bem forte mesmo esse poder. Sai, sai, sai. Não mata os caras aqui, não. Ó lá. Lá embaixo. Beleza. Caramba. E olha só que roubado. Eu fico fazendo isso aqui, clicando direto. Olha aqui. Aí, aí, aí. Caramba. Eu matei, mas ele me matou, mas eu matei. Cara, é muito roubado o Goku, galera. Vocês viram isso? Caramba. Esse primeiro poder aqui é Energy Ball. É só eu ficar, tipo, correndo igual um louco pra um lado e pro outro. E ficar tampando ela que tira bastante. Olha só. Sai uma rajada, cara. E quem tiver nessa direção, morre. Olha isso. Vou tampar ali, ó. Ó, ó, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso, galera. Olha isso. Caramba. Muito roubado, cara. Olha aqui. Olha lá. Se acertar, ia morrer. Matei. Caraca, velho. Que loucura isso. Bom, vamos ver o Kamehameha, porque o bastão eu já mostrei. Então, eu quero ver o meu Kamehameha. Caraca, que da hora. O braço fica todo torto ali, quebrado. Mas olha que loucura, velho. Eu quero alguém pra matar ali, ó. Ha! Caraca, galera. Olha isso. Mano. Não tira muita vida, não. Mas olha só. Que coisa roubada, cara. Caraca, até pulando ali, tentando fugir. A gente tem que ir mais próximo, ó. Ah, é? Toma o Energi Ball, então, aí, ó. O Energi Ball é mais roubado do que o Kamehameha, galera. Morri, mas eu matei. Cara, eu tô... Tô chocado aqui com os poderes do Goku. Kamehameha... Ai, meu Deus. Corre, 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 corre. Aperta X. Vai. Corre, fiote. Ele não quer correr. Ai, meu Deus. Bugou o corre... Ai, meu Deus do céu. Bugou a correria dele. E tem um cara na minha base bugando ela ali. Ai, meus... Os negócios bugados... Nossa, tô falando tanto bugado aqui. Eu não tô conseguindo correr, galera. Tentar resetar o personagem aqui. Vamos ver se eu resetando ele eu consigo correr. Apertei o X e ele não foi. Vamos lá. Nasce na minha base até. Boa. É, não tá correndo mais, não. Vai conseguir pegar o dinheiro pelo menos. Bom, deixa eu pegar aqui primeiro. Aqui também. Ih, opa. Bugou mesmo a corrida, ó. Tô bem ferrado agora, porque... Sem corrida eu vou morrer muito fácil. Deixa eu pegar essa luz aqui. E pegar aqui agora. O Morphus 50 mil. Nossa, é a Nibus Cloud. Caramba, velho. Só tô triste que eu não tô conseguindo correr. Mas beleza. Vida que segue. Vamos testar aqui a nuvem. Olha isso, galera. Como é que eu faço? Ah, é só segurar aqui. Olha ali, sobe alto sim, cara. Cara, olha que loucura, galera. Mano do céu. Olha aqui, eu consigo chegar aqui, ó. Matei o Nato na base dele. Não vou pegar o poder dele, tá, galera? Eu não curto fazer isso, então não vou pegar o poder dele. Eu vou sair daqui, tá ligado, meu irmão? Olha isso, cara. Mano, o Goku é muito roubado, galera. Eu consigo roubar dinheiro aqui igual no Super Hero? Não, aqui não tem como roubar igual no Super Hero Taikun. Olha isso, aqui é a Faruka do Saitama. Cara, é sensacional. O Goku, ele é muito bom. Eu posso ficar, por exemplo, aqui em cima, ó. Só tampando o poder nos caras ali, ó. Por exemplo, ali, ó. Deixa eu mirar aqui assim que é mais fácil, ó. Olha que da hora, galera. Manda ali, manda ali a rajada sinistra. Se pegar, mata. Cara, e olha o Kamehameha. Ele vai muito longe? Eu não sei se ele vai muito longe. Olha ali embaixo, ó. Tô acertando, tô acertando. Acertei. Olha lá. Pega até aqui de longe, sim. Ele tava aqui embaixo, ó. Olha lá, ele tá na frente já. Acho que tá acertando aqui. Ele tá correndo, olha lá. Tá acertando mesmo, cara? Caramba, velho. Olha ali, galera. Tá acertando mesmo nele. Ah! Cai. Pega aqui, então, ó. O problema é que eu tô na desvantagem, né? Como eu disse, eu não tô conseguindo correr. Cara, mas o que eu mais gostei foi esse aqui. Sai, 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 sai. Sai, sai. Eu tô muito na desvantagem, cara. Esse negócio que eu não consigo correr tá me ferrando demais. Espero que agora tenha arrumado. É, me bugaram mesmo, galera. O jogo me bugou. Infelizmente, vai ser até difícil eu chegar na minha base agora porque provavelmente os caras vão vir me matar, ó. É, não veio me matar ainda, não. Tô apertando o X aqui, ó. Pode ver, ó. Olha o barulho aqui, ó. Olha o barulhinho, ó. Esse aqui é do X. Não tá dando. Mas o mais importante que eu queria mostrar mesmo é que a gente vai conseguir agora se o cara não me matar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Corre, 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 corre. Aí, aí, aí. Entrei na minha base. Entrei na minha base e sai de perto. Haha, moleque. Não consegue, né? Bom. Vou pegar aqui. O pole. E agora... Ah, hahaha. Essa é a nossa formação, galera. O Morph. É o Goku que parece mais o Gohan. Olha só. Ah, porque tem o modo Super Saiyajin. Tá explicado. Tá, é claro que eu vou mostrar pra vocês, galera. Espero que não bugue igual a do Naruto lá que não deu em nada. Mas, se... der certo aqui, eu mostro pra vocês o Super Saiyajin dele. Olha aqui. Cara, olha a mãozinha dele aqui. Caraca, que coisa engraçada, velho. Tá vendo a roupa aqui, ó? O azul tá bem escuro aqui, mas é um azul. É, o amarelo seria do cabelo, né? Ou pode ser um azul do olho também, mas bem que o olho dele fica... Acho que eu tenho um olho que fica azul. Eu acho que sim. Bom, é uma pena que eu não tô conseguindo correr, galera. Mas eu tenho aqui minha Nimbus, ó. Pode fazer eu correr mais. Só que eu não consigo combar, ó. Vou buscar, tipo, aqui em cima da fábrica do carinha aqui, ó. Peguei por trás, peguei por trás. Boa, moleque. Haha. Ok. Cadê os caras? Cadê os caras? Aqui, ó. É o mesmo cara, coitado dele. Não mata ele, não. Não, eu vou sim. Eu quero usar o pole nele. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Ah, não, cara. Eu ia ficar correndo. Ele ficou preso. Cara, eu tô muito bugado. Não tô conseguindo... Ah, é? Então toma aí, ó. Toma aí, amigo. É engraçado ele pulando. Nossa senhora, isso aqui. Tá vendo? Tira pouca vida. O cara saiu. O cara arregou, galera. Sai, 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 sai. Sai, sai daqui, sai daqui. Matei, matei ele com o bastão. Matei. Cara, eu quase matei. O bastão continuou rodando, mas eu matei. Matei também. Boa. Bom, infelizmente é isso que tá me ferrando aqui. Ah, consegui. Não. Por que que não tá dando, cara? Ele pôs a mãozinha pra trás, mas não tá correndo ainda, lá. Ah, galera, isso que tá me ferrando. Então, o que que eu vou fazer aqui pra ficar um negócio mais legal? Eu vou juntar bastante dinheiro, né? Os 200 mil. Pra comprar a transformação de Sayajin e testar com vocês, né? Na esperança de que vá funcionar. Então, torçam aí. Torçam pra que funcione, né? Não seja igual do Naruto, que não deu em nada. Eu achei que o Naruto se transformaria na Kyuubi, né? O Jinchuriki dele é o Biju, o Jinchuriki, acho que é a mesma coisa, né? Ou então... Deixa eu transformar aqui, né? Ou então que aparecesse alguma coisa, tipo, em cima aqui da minha base. Uma estátua dela. Alguma coisa assim. Nesse nível, nesse estilo, né? Mas não deu em nada. Deixa eu deixar a câmera mais distante aqui pra gente ver a nuvem. Olha aqui. Olha isso, galera. É muito legal, cara. É muito maneiro. É só você segurar aqui. Eu vou subir muito. Nossa, subi tanto que eu buguei. Tô querendo igual meteoro. Uh! Pera aí, ó. Faz o seguinte. Tá vendo? Ele não corre mais, não. Ele fica com essa perninha aqui, sim. Igual coisinha de Jesus aqui, ó. Mas ele não corre, não faz nada. Ali, ó. Pega aquele rapaz ali. Uhuhuhuhu. Ah, que é a base dele, né? Hum, interessante. É a base dele. Então esse aqui é o Saitama. Mas... Opa, ali ele. Ali, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Ué, tem dois caras iguais. Ali, ó. Pega enquanto ele tá batendo ali, ó. Ué, é o Saitama. Mas ele... Eu acho que não tem o Morph dele ainda. O Morph do Saitama tá bugado. Ó, matei, matei, matei. Pega ali, pega ali, pega ali. Enquanto o cara tá correndo. Atrás da menina. Vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele, vou matar ele. Boa. Matei, galera. Nossa senhora. Matei mais um daqui de trás, cara. E ele não comprou o Morph do Saitama ainda, realmente. Bom, então eu vou fazer isso que eu falei. Eu vou juntar o dinheiro aqui, ó. Pra gente comprar. O que que é isso aqui? Tá bugando meus negocinhos aqui na hora de vender, ó. Pra gente comprar, então, aqui o Super Saiyajin, né? Pra ver se vai se transformar mesmo. Falta muito dinheiro ainda. Falta 100 mil. 93 mil. Então, vou juntar aqui. Então, vou juntar aqui e já volto. Pessoal, voltei aqui. E o Roblox, galera, tá tão bugado agora, hoje, sei lá. Que, cara, eu não tô conseguindo correr. Como vocês viram. Eu não tô conseguindo mais dar zoom pelo mouse. E não é problema do meu scroll que eu testei. É do... Tá aqui no jogo mesmo, bugado. Eu só consigo dar zoom apertando o O, né? Ou o I. Aqui, ó. Dá zoom e tira zoom. Só assim que eu consigo. E tem essa bola branca ali fora. Olha aquilo ali. Olha que viagem. Que negócio ali piscando. Igual uma coisa louca. E não para. Achei que até quero poder de alguém. Mas não é não, mano. O servidor aqui tá bugadão. Bom, dinheiro. Acho que eu já consegui. Sim, consegui. Beleza. 204 mil. Vamos comprar aqui. Este super saiyan... Saiyan mold giver. Vamos ver o que vai acontecer, galera. Aqui apareceu. Caraca, galera. Olha isso, mano. Ah, moleque. Eu tô correndo mais. Não tanto quanto eu queria, mas eu tô correndo mais. Sai, 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 sai. Eu tô voando. Eu consigo voar. Meu Deus. Eu consigo voar, galera. Caraca, que sensacional. Cara, incrível isso aqui, cara. Olha aquela bola branca que eu falei ali. Velho, incrível. Ué, mas eu só... Só apertar espaço. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. O cara que me segue voar também ali. Que legal. O que que ele é, o Kirito? Acho que é o Kirito. O Kirito acho que tem uns negócios nas asinhas lá. Não assisti o Sword Art Online ainda, mas eu acho que sim. Bom. Cara, olha isso, galera. Que incrível. Vou tentar dar um zoom aqui pra vocês verem. Só que tá bugado aqui a câmera. Ah lá, beleza. Mais um zoomzinho aqui, ó. Olha isso, galera. Vou dar até um print screen aqui. Vai fazer uma thumb legal. Bom. Incrível. Eu consigo usar o Kamehameha voando também? Cara, então eu acho que o Energy Ball normal Já fazia voar. E eu que não sabia. Tem um cara aqui, ó. Morto. Só quer falar o que a gente quer, hein? Não sei. Mas, ó. Pega aí. Sai, Kirito. Sai, Kirito. Sai, Kirito. Sai, Kirito. Ah, é? Vem cá, então. Ah, não. Não vem cá, não. Não vem cá, não. Vem cá, Kirito. Sei que você voa. Vamos duelar aqui no alto, ó. No altinho. Ah, Kirito. No alto você não aguenta não, hein? Provavelmente essas asas do Kirito também são tipo as do Goku aqui. Nossa, eu tô todo bugado aqui. Talvez ele só funcione com o Kirito de 200 mil. O segredo é esse aqui, ó. Jogar mais pra frente e ele vai entrar na base dele, ó. Não, até aqui não. Eu quero cair do lado dele e dar umas bastãozadas nele. Mas a gente quer matar antes, galera. Caramba, velho. Que louco isso aqui. Olha o cara ali. Matei. 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 Caraca, eu não tô acertando o cara. Ah, é? Pega ele, então. Picolé. Picolé de câmera. Matei. Bom, tem um carinha ali. Eu acho que o Kirito vai vir atrás de mim. Só acho. O que eu disse? Tem um cara aqui atrás de mim. Tem um cara aqui atrás de mim. Cheguei. 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 Cheguei aqui, brother. Brother. Vamos rodar bastão. Vamos rodar bastão. Ah, ele corre mais que eu, cara. É muito injusto. Ele vai me matar, certeza. O bastão não tá nem acertando nele. Olha lá. Ele parece que tem mais defesa. Esse carinha também da espada ali, ó. O Ichigo. Ele é bem forte também. Uh! Caraca. Matei ainda, moleque. Boa, galera. Boa, galera. Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo. Como eu disse, né? Se gostou e quiser ajudar, não se esqueça de deixar seu gostei. Acho que só a energia de bom mesmo consegue voar, galera. Realmente. Eu não testei ele sem transformação, né? Eu posso fazer esse também, né? Deixa eu voltar ao normal. Vamos ver. Ah, é? Então, só apertar espaço? Hum. Interessante, então, hein? Pera aí. Sai daqui. Como eu tava dizendo, galera, se você gostou do vídeo e quiser ajudar, deixe seu gostei. Vamos tentar bater essa meta aí de mil likes. Caso esse vídeo esteja muito bom pra você e quiser ajudar mais ainda, mostre pros seus amigos que possam gostar do canal, que não conhecem ainda, né? Pra se inscreverem, pra deixar likes nesse vídeo. E é isso, galerinha. Votem aí agora o próximo personagem. Deve ser o Ghost, né? Eu acho que foi, se eu não me engano, o segundo colocado depois do Goku, junto com o Kirito até. Sim. Eles ficaram com mais votos que o resto aqui. Eu achava que a galera gostava bastante do Rufy, né? Que é o One Piece. É um dos animes... Opa, matei o cara ali. É... Pelo menos o mangá, né? Anime também, mas é um dos mais assistidos do mundo. Então, assim, sempre, né? O anime já tem... O anime e o mangá já tem anos já. E sempre tá na lista lá dos mais assistidos. Mas, enfim. Pouca gente votou nele. Caso você queira, só comentar aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um abraço, galerinha. Muito obrigado mesmo. Tamo junto. Falou!